O show do Light está no ar. Faz a pedra. Olha a nave. Olha o Rubi. Aqui no clube Nova Dimensão. Rubi. Bora pra cima. Poderoso. Toda a minha galera que veio de Orinópolis. Já estou aqui fazendo a pedra. Obrigado, gente. Eles estão no Light. Fala, meu parceiro, J.B. J.B. do Lá. Tamo junto, meu bando. Obrigado, meu parceiro Adriano Ramos. O Adriano Fotografias. Olha o show do Rubi. O rock é o barato, sempre sente bem mulher. Eu falo a moto, é um bom abraço, papo, quem quiser. Desse mal eu não sofro porque eu gosto é de mulher. Aliado. E... O que é o barato, sempre sente bem mulher. Eu falo a moto, é um bom abraço, papo, quem quiser. Desse mal eu não sofro porque eu gosto é de mulher. E aí, meu parceiro, André Amor! E o Willian, do Bintanário, toda a galera! Sempre ao lado do sul do coração deles! Sempre ao lado do poderoso! Eu sou o poderoso! Vamos lá! Vai, joga de ladinho! Vai, faz o coraçãozinho! Vai, joga de ladinho! Faz o coraçãozinho! Quebra, quebra, quebra de ladinho! Vai, pega assim! Faz a pedra! Faz o coraçãozinho! Joga de ladinho! Olha, Adriane! É ali toda a galera que vem de Olara do Pará! Prepara que estamos chegando lá! Prepara tudo! Bora, Paragumbina! Ela joga de quatro, joga de ladinho! Pai joga de quatro, joga de ladinho! Joga de quatro, joga de quatro, joga de quatro! Quanto em quatro, direito do pai de Sarrabeira! E toma, 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 toma! Bota lá pra cima, lá pra cima! Lá não para iluminar! Tiago! Tiago! Com o saco de tudo, bebê! Ele baile de Sarrabeira! Vique, vique, bebê! Tu já sabe o macete! Hoje a prova da mulher é resistência! Bora, meu motora, Tiago! Tiago, bebê! Tu já sabe o macete! Bora, agradeente! Bora pra cima, Alô Índio! Meu amigo Jorge Marão, também tá aqui do lado esquerdo! Do nosso rubizão, Alô Jorge Marão! Olha o Luquinhas! Meu parceiro Bruno também! Bora, Luquinhas! O rubi light chegou! O light cheeeer! Chegou! Chegou! Meu parceiro Wellington, um abraço pra você! Obrigado, Bruno Calilho! Dando o Calilho de sempre! Está aqui ao lado do rubi light! Valor ali do... Rubi! Valorizinhos! Ronaldo Amorim de Aurora do Pará! Que sexta meu celular, ficar sensível! Que sexta meu celular! Sexta, se um milagre! Que sexta meu celular, ficar sensível! Que sexta meu celular, ficar sensível! Que sexta meu celular! Que sexta meu celular, ficar sensível! Alô, Jorginho! Que sexta meu celular, ficar sensível! 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 Joga de latim, desenrola, bate, joga de latim, apanhando, tá lançando, é solta, bota, perna, não assim, apanhando, tá lançando, é solta, bota, perna, não assim, desenrola, bate, joga de latim, desenrola, bate, listen, and appreciate, this is the new, who will be, faz a pedra, faz, olha o clube na nova dimensão, já pegando o fone, quer pitaria, arrasta pra cima, agora chorão pra cima, faz a pedra aí, chora, pra socar e abraçar com muito carinho, o nosso grande amigo Adriano, esse cara que tem história ao lado do Rubi, faz parte da história do Rubi, vamos junto Adriano, ele, o William, e também, e a grande amiga Cristina Fashion, tá aí fazendo a pedra, DJ Iago Mix, é quem vai tocar, faz o, faz o, sacode tudo, faz o, faz o, faz o, de cima da cama, vale tudo, ela gosta que eu maltrata, ela de cima da cama, Rubi, 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 dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada, mas empurra na tchuca, puxa na, sacode para o Rubi, mas empurra na tchuca, puxa na, grande sábio, um abraço pra você, tá aí fazendo a pedra, toda a galera que veio de Curiomópolis, trago o tio de perto, conhecer de perto, o nosso considerado, o Rubi Light, vou machucar só um pouquinho, a voz só se focar em, só pra tu lembrar de mim, deu catucar, 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 um gostosinho, vou machucar, sao poupil, a voz só se focar em, só pra tu lembrar de mim, eu catucar, um gostosinho, vou machucar, sao poupil, a voz só se focar em, só pra tu lembrar de mim, eu catucar, vou machucar, vou machucar, sao poupil, E aí meu parceiro Jorge Barujão, como é que tá garoto? Até meia noite eu subi, o couro tá com medo, meia noite eu subi, o couro tá com medo Nós passamos até hoje, sentaço no pescoço do portão, naquilo E agora, gente fala, isso, ela Vai lugar de luga, vai lugar de luga Calma, respira, relaxa novinha Bandera soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo Três, dois, não, foda-se Vira badia, meu cato, quando é mais, eu tô fudendo, 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 fudendo É isso, é isso, eu falo assim pra ela Calma, respira, relaxa novinha E aí meu parceiro Adriano, faltou, né? O abraço do Iago, tamo junto, fecha a noite Ele tá aqui fazendo a perna Deixa eu abraçar aqui o rei da lavagem é seco E a sua amada, a Patrícia Um abraço do Iago katrícia O abraço do Iago caneta. Escuta a batida do nada ela vira. Rubi. Sari. Coitão pra sentar. Minha meu ruim. Coitão pra sentar. Pra cima. Tô a provocando você, vou me chegando. Tô a provocando você, vou me chegando. Joga pro alto. Essa menina é um puro, tá lento, descendo. Joga a mãozinha pro alto. Quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro, tá lento, descendo. Joga a mãozinha pro alto. Quem tá enlouquecendo? No bailão ela gosta de bailar. Sobra saque o DJ Marlon. E a equipe cachorro. Cachorro de madame. Cachorro de madame. Valeu. Coitão pra sentar. Coitão pra sentar. Coitão pra sentar. Coitão pra sentar. Sacode! Augusto Alvira. Johnny Marcelo. Coisa. Os bravas. Aqui no Rubi. Sejam bem-vindos, viu? Essa menina é um puro, tá lento, descendo. Joga a mãozinha pro alto. Quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro, tá lento, descendo. Bora, rei da lavagem. Bora pro alto. Quem tá enlouquecendo? Vem, meu amor, entre no clima e comece a dançar. Curtindo o som que contagia o estado do Pará. Bate forte em você, faz você delirar. O som que bate forte. Vamos começar os emoções para a Luminas! Prazer. Esse é o poderoso Rubi Light considerado. Trazendo um dos melhores quintetos de todo o estado do Pará. Eu apresento a vocês, DJ Caio Sáudio! Faz a pedra! Meu espão, Sacreucílio! Eu sou Rubi. E completando o trio da nova geração, Iago Bixen. Iago! Junto com o Davidson, Jean Polo. Vamos sacudir a galáxia de Paragumina. Mas quem é de Paragumina, bota a mão pra cima aí que eu quero ver! Rubi Light chegou. Rubi Light chegou. Rubi Light chegou. É hora do show. Então faz a pedra que vai começar. Lá vem pressão ao som do batidão. DJ Acomix é quem vai comandar. Rubi Light chegou. É hora do show. Então faz a pedra que vai começar. Lá vem pressão ao som do batidão. DJ Acomix é quem vai comandar. Esse é o considerado. Chegou pra detonar. Bora, DJ Acomix. E bota o Light pra tocar. Esse é o considerado. Chegou pra detonar. Bora, joga pra cima. Se bota o Light pra tocar. Pra tocar. Bota o Light pra tocar. Bota o Light pra tocar. Pra tocar. Pra tocar. Pra tocar. Pra tocar. E ganha. E ganha. Cinco, quatro, três, dois, um. Agora, meu Light. Joga a mão pra cima, todo mundo faz a pedra. Joga a mão pra cima, todo mundo faz a pedra. Todo mundo faz a pedra Todo mundo faz a pedra Todo mundo faz a pedra O Iago tá na área, é muita pressão O Iago tá na área, é muita pressão Pressão, 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 pressão Cinco Pra cima pra gominas Três Dois Um O jogo bate na palma da mão e faz a pedra Bate na palma da mão e faz a pedra Vai, vai Iago detonou Na moral, vem e a aguda É tona na moral, agora o show do light É sensacional Agora o show do light é sensacional Vem e a aguda é tona na moral Vem e a aguda é tona na moral Agora o show do light É sinção Vai para a comida Põe a luzinha Pra cima e grita Joga a chance Joga a chance Pissão se não filmar Bruna apagando um bocado Pissão se não filmar Bruna apagando um bocado Toma, 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 toma Já começou e eu pego de fogo É na anda do biribau que ela vai no pau É na anda do biribau que ela vai no pau Ela vai no pau É na anda do biribau que ela vai no pau É na anda do biribau que ela vai no pau Olha o vinho e uma vodeza Obrigado, Magido, Magido, Magido Os humanos da M3 Amo, né, cari, gur, que bari Poderoso Só uma botada, na botada, na botada É só uma botada Fala, meu parceiro, Adriano Mourinho Tá de volta no light, Marinho Fala, Willis Então, fogo no parque Então, fogo no parque E tomar fogo no parque E tomar fogo, tomar fogo Fogo no parque E tomar fogo, tomar fogo Para aquecer o gogão Fala, Gominas Bora Que seu gogão Fala, Gominas Para aquecer o gogão Que se você quiser voltar Pra somar Como mais um amor Você me perdeu Não deu valor em mim No meu amor Só os caras doidos Joga a mão e jogue o sol Jogue e dale o sol Jogue e dale o sol É pressão pra todo lado Meu rubi Identificou Agora me manda o Jorge Marão Um abraço pra você Cristina Fecham Toda a galera aí com a gente Fazendo a pedra Fora Adriana Fora Adriana, o Foto Mete, mete, fala Te amo, cheirosa Te amo, mete, fala Te amo Meu parceiro Igor Da TV Produções Fala Igor Ele e o Gustavinho Sempre no apoio Para o Gustavinho Pode apagar a luz Pode apagar a luz e acender o celular Pode apagar a luz e acender o celular Porra que eu sei, mama de mensagem Que se chama E aí tio vai Só quem já pensou Só quem tá feliz Vem comigo fazer Faz o caqueado Faz o caqueado E toma, 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 toma caqueado Toma, 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 toma O Iaco, o Iaco tá tocando que ninguém fica marado Bora DJ Iaco, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra DJ Marlos, DJ Alex, DJ, a J, o Luluzinha, a Luluzinha, a Luluzinha e a galera do Jader Lucha tá indo lá DJ, joga, puxa, joga, puxa, joga É o Rubi, Rubi Olha os caras doidos, é muito caqueado, olha os caras doidos É caqueado, caqueado, bom Joga a mãozinha no céu, joga pra cima, bate na palma da mão, palma da mão, palma da mão Tchau, 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 joga essa mãozinha, bate na palma da mão, joga essa mãozinha Cinco, quatro, três, dois, um, a Luluz Caraba de Deus, que permanece essa tranquilidade na comunidade Essa Lili dos amigos que estão privados Lili, saudade bate no meu fim, todos criados que não estão mais aqui A pressão, meu Rubi Seu, seu, meu pai, comu, 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 Toma na xereca, na xereca vai tomar Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Mix Eu tô louco, eu tô crazy, tô com a nativa de Iado Bora minha galera de Aurara do Pará Prepara tudo que sexta-feira tem rubizão Tem rubi lá e de manhã hoje lá Pé droga Começou o show, começou o show, começou o show Começou o show, começou o show Começou o Paragominas Começou o show, vamos lá O Iago tá mil graus e o Vesca ficou louco O Vesca ficou louco O Neguinho ficou louco, o Igo ficou louco Só quem vai sair muito chapado, muito doido, dá um grito aí Quem vai fazer a pedra atrás das horas, dá um grito aí Faz a pedra Faz a pedra Faz a pedra Pega Direita Esquerda Direita É pra São Pedro É pressão, são, 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 são saiu com a gente, um abraço, Val, hein? Obrigado, meu irmão, tamo junto, hein? Tá aqui no Lattes, seja bem-vindo. Lomega Adriano dormiu, os lobos pela nave. Regina fecha o Willian do Rubim. Essa galera sempre ao lado do balhão. Eu sou de que novinha fica... Rubim, Rubim. Eu sou de que novinha fica à vontade. Pode sentar gostoso, tem na camisinha de chocolate. Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade. Olha o Manoroni e o Rafael RB. Do ecotec gosta de uma satanagem. Que abraço, hein? Do ecotec gosta de uma satanagem. O Rubi Light chegou. O Light da Norte é para a comida. Rubi Light. Como é que é? Segundo por segundo. Sem você viram horas. Não liga pra quem espera o nosso fracasso. Só quem sabe solta a voz. Eu quero ouvir a galera de parar com vida. Não liga pra quem mais sente. Fala em o que falar. E as dois? Que eu vivi. Três. 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 Amor. Nem eu sou. E o quê? O quê? E quem sabe essa daqui grita bem alto. Quero ver a galera. Quando faz amor. Se olha no espelho. Será que você. Gosta melhor de mim. Vai me dizer. Que era pra sempre. Isso é amor. Ou uma doce mentira. Detuna, Iago. Baby. Mas contesta só. Cidade de amor. DJ Iago. Rolando na cama. Chama o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Fala meu mano seco, produção. Vamos juntos, senhor. Coração quebrado e orgulho inteiro. Amar assim. Chama dizer a ver. Chama não. Quer mais. Amigo JB do Rubio. Chama do Rubio também. Assim. Valeu. Você morre de amor. Chama, 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 chama. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha meu Rubio. E o meu irmão e batidão. A estrela que brilha em Santa Isabel. Sucesso. Bora meu Rubio. Desculpas, amor. Eu vou acabar o que você fez. Não vou suportar. Você estragou. O nosso rumo. Foi uma isso. Você tá hoje, bebê? Nós vamos hoje. No Rubio, na Vida do Sul. Olha o Gabriel do Rubio. Aquele abraço, hein? O Jumara é quem tocou. A canção do nosso amor. No Rubio, na Vida do Sul. Onde tudo começou. Deixa eu abraçar aqui a DK, Caio Zernetti. Sempre fechado com o Iago. E com o Rubio. Estamos juntos, hein? Alô, Red. É o Red. É o Red da Murtique do Red. Um abraço. Olha o Rei do Rio. O Rei da Lavagem é seco. O de Paragumina. O do amigo Raíl. E faz a pedra do Rubio. E faz a pedra do Rubio. E aí, o William do Rubio. Toma, bebê. Lembro bem daquela noite quando eu te encontrei. Vi você fazendo a pedra e logo me apaixonei. Com seu jeito, você lutou. Rubi Light, eu me cantei. Você me atiça, me fascina. Me provoca, me alucina. Com seu jeito delirante, quero ter você menina. DJ Júnior considerado, comandando banda vez. DJ Betton detonando, os sucessos pra você. É o som que bate fogo. É o Rubi Light, é o Rubi Light, é o Rubi Light. É o Rubi Light, é o Rubi Light. É o Rubi Light. Amigo Célio Cordeiro, fala Célio. É o Rubi Light. Rubi Light, é o Rubi Light. Rua da Zé, é o Rubi Light. Pra cima, para o Rubi Light. E hoje, quinta-feira, tem Rubi em Pichuna do Pará. Tá todo mundo convidado. Sexta-feira, a gente chega lá em Aurora. Galera de Aurora vai conhecer de perto. Domingo Rubi Light. De saber, vacina, me provoca, me alucina. Com seu jeito delirante, quero ter você menina. Sabadão em Santa Maria. Domingo, Porto São José. Estão dando, os sucessos pra você. É o som que bate fogo. É o Rubi Light. 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 Número 1. Quem é que não conhece aonde começou? A evolução do som que ninguém superou. Há mais de meio século pensando em você. Sempre está na frente, é o número 1. O poderoso Rubi. É a nave do som. Alô, meus loucos. É a nave do som. Tudo que é novo começa aqui. Só os melhores DJs pra você se divertir. Qualidade de som sempre vai existir. Enquanto houver o número 1. Poderoso Rubi. A nave do som. Bora, Iago! Rubi. Iago! Jamais vou esquecer quem idealizou. DJ Iago. Do pai para o filho o sonho realizou. É o Iago Mix, papai. Jamais vou esquecer quem idealizou. Essa pedra que o brilho jamais apagou. Cês sabem quem ele é, quem ele é, quem ele é! Número 1. A nave do som. A pedra mais preciosa. Poderoso Rubi. Número 1. A nave do som. A pedra mais preciosa. Poderoso Rubi. Olha o índio! Ai, eu vou pro Rubi. Eu vou com o Ciro Rubi lá. Obrigado, meu parceiro Elton. Lado a lado com a primeira dama. Cuxando Rubi. Obrigado, meu mano. Tamo junto. Eu vou com o Ciro Rubi lá. Ele bate no peito e fala Iago. Ai, eu sou Rubi. Qualquer? Eu sou Rubi. Resistir. Vou pro Rubi. Número 1. Voltou. Abusa de mim. Faz a pedra vir. E aí, meus loucos? Os loucos. Os loucos são o Rubizão. Irá tocar o show. Nave mirim. Regina Fashion. E toda a galera aqui do lado. O Manoel. E o Adriano. Eu não vou Rubi. Finalmente, Adriano. Eu não vou Rubi. Eu não vou Rubi. Mas a pedra. Por quê? Rubi voltou. Rubi voltou. Banda. Banda. Batidão. Turbode. Turbode. Ai, eu vou pro Rubi. Eu vou curtir o Rubi lá. Ai, eu vou pro Rubi. Eu vou curtir o Rubi lá. Obrigado, Chiquinho. Manda o táxi. Um abraço. Ai, eu vou pro Rubi. Eu vou curtir o Rubi lá. Nunca insisti. Vou pro Rubi. Número um voltou. A força de mim faz a pedra vir. Hoje eu quero ser só teu. Com tisteira. Tu dá um show. Nave mirim. Quem é? No Rubi lá. Eu vou também. No Rubi. Toma vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem. Faz a pedra. Faz a pedra do Rubi. Faz a pedra. Faz a pedra do Rubi. Tu é doida? Olha como já tá aí. O Clube Nova Dimensão. Pra conhecer de perto. O Rubi Light. O nosso considerado. Bora pra cima. Alô para a gumbina. O Yaguinem já chegou. O Yaguinem já chegou. O Yaguinem já chegou. O Yaguinem já chegou. Já cheguei. O Yaguinem já chegou. Eu já cheguei. Cheguei. A chuva cai lá fora. Nós dois tá aqui dentro. Se é que surto eu faço coisa de momento. Só não paque, 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 paque. Por rico, reza. Só não paque, 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 por rico, reza. E a turma vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando. Eu já te falei que ela não é pra você. Se eu te contar, você vai se arrepender. Se eu te contar, você vai se arrepender. Mas... Meu Manolo Kine, esse é o Bruninho. Você é meu amigo. Valeu. Você tá amando sozinho. Você tá amando sozinho. Cuidado com a Tati. Quem que ela tá? Quem que ela tá? Que ela tá te iludindo. Tá te ganhando. É, rapaz. A K47 é o porte do homem. Perfil brasileiro, arma israelense. Antes de vir pra base, tu fica de canto. Marca dois minutos, olha, tu para e pensa. Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse. E as piranha desce, as piranha desce. Os amigos vendendo e a firma enriquece. E as piranha desce, as piranha desce. Mas eu tô sabendo que a galera de Paragominas dá valor de dançar também. Então o Iago vai tocar o senhor. O senhor. Cinco, quatro, três, dois, um. Agora! Essa novinha é tarada, gosta de vibe louca. Ela perde o juiz, com a balinha na boca. Essa novinha é tarada. Essa novinha é tarada, gosta de vibe louca. Ela perde o juiz, com a balinha na boca. Essa novinha é tarada. E aí, Tiago! Ela perde o juiz, com a balinha. Para, tio Val! Olha o terrível DJ Marlos, da família Trindade. Comigo Alex de Cana, dos Carajás. Agora ele bate no peito e fala. Eu sou... Eu sou Rubinho. Essa novinha é tarada, gosta de vibe louca. Ela perde o juiz, com a balinha na boca. Essa novinha... Alô, Tássia, alô, Drica Souza, o Fabrício, o Promissão. Ela perde o juiz, com a balinha na boca. Os criticados de Paragominas, o Abra de Souza. Vem cá, barulho, esquenta, ela me fala. Vida, soca, soca, soca. Vida, soca, soca, soca. Vida, soca, soca, tudo em mim. Vou socar, vou socar, vou socar tudo sim. Vida, soca, soca, soca. Vida, soca, 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 soca. Fala, meu Manoel, ele é o mês do Rubinho. E os loucos pela nave já em peso. Marca lá no Insta do Iago, do Cleusine, do Caio e do Rubinho. Ela me falou que carrega e bebida, que bala, que fica na brisa, na brisa. Eu falei bebê, então toma uma balinha, que hoje tem 17, 16. Dá pra dançar! Tô junto com o Binho, onde acontece a festa. Ela me chamou de canto preto, vem pro camarote. Vê se pode, vê se pode. A novinha tá jogando em cima do camarote. Vê se pode, vê se pode. Oi, a novinha tá jogando em cima do camarote. Vê se pode, vê se pode, vem. A novinha tá jogando em cima do camarote. Vê se pode, vê se pode. Olha aqui, rasga meu solinho assim. DJ Iago! Mota meu solinho! Ei! Alô, MC Love! Mais uma que estourou. Já! Resposta viva, menino! Se é macio, bebê. Vem com o fizeram do barco. Rubi Like! Vamos sexta-feira, é dia de curtição. Passa a toque pro seu amor, discute com sensação. E sexta-feira, é dia de extra, venga, dorme junto. Caso ouvir, acorda no... Para, meu parceiro índio! E sexta-feira, é dia de extra, venga, dorme junto. Caso ouvir, acorda no... E o meu técnico, o gradiente! Eu vou agradecer! Eu desço em cima do barote. Rubi Like! Com minha rave tá no chão, eu gosto. Desço em cima do barote. É a bregolinha! Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Segura a pressão! Eu gosto, desço em cima do barote. Paredão, eu gosto. Jogo minha rave tá no chão, eu gosto. Desço em cima do paredão. Eu gosto, ela gosta, ela gosta! Valeu, meu parceiro macio! Sensação, estourou, papá! Fala, papá! Bate, menina debojada. Pronta com o rubi. Teu cabelo não bate na borda. Minha mão bate, 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 bate. Bate, bate, bate. Bate, 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 bate. Vou pra ser cobiçada, ela faz coisas absurda. Pra ser cobiçada, ela faz coisas absurda. Balança o peito, joga a bunda, balança o peito. Me joga a bunda, balança o peito. Me joga a bunda, balança o peito. Joga a bunda, balança o peito. Balança o peito, joga a bunda. Não bate na puta Minha mão bate Bate, 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 bate Minha mão bate Bate, 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 bate Bate, bate, bate Minha mão bate Mas isso é uma cachorra Com barba na labra Mário, pé nejo e machinho sensação Porra, mais uma pro Nel, será? Me ligou de madrugada Pense que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto Adriano, fotografia esse Quero abraço, hein? Meu ponto fraco é só a vozinha não ouvi Vai beber! Vai beber! Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Pra cima Bota swing Bota piseiro Flamengo Júnior, ele é a Maiara Tá aí com a gente, um abraço Do Iago Bix Fica do Rubi, bebê Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Fala, Raílson Fala, Raílson Pra que essa vozinha não ouvi Fala, seco Tu vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Tu vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar, é na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama bebê Vai bebê, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai bebê, me pede pra fazer aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Pra cima! É o Rubi Light! Chegando pra galera de Paragominas E a gente, claro, já que é seio da família Já já chega o Crancini, já já chega o Davidson, já já chega o Jean E a gente forma o que tem, tudo o Light Pra botar muita pressão! Ai, eu acho que eu tô apaixonada por dizer a posada Da Xangiana, o Nunes, a primeira dama, DJ Marlos, o consagrado Que hoje tem campeonato, vem dançar comigo Bala, chão, dança! Não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda, cê tá feito, já, já tá treinado Cê pode vir, mas vem agora, enrola, rebola Bora, bora, chão, bora, chão, bora A gente, ó, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo Bala! Não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem Eu quero ver Paragominas sair do céu Do céu, do céu, do céu Três, dois, um Atenção, próxima estação Ó, que doido Ó, que doido Já, já Ó, que doido Ó, que doido Bora, William Ó, que doido Ó, que doido E só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima E só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão, e bate na palma da mão, e bate na palma da mão. Quem é sincero dá um grito bem alto aqui que eu quero ver. Agora cadê o grito da galera do Rubi? Sai do chão, mais pálvora. E boida, e boida. Sobe e desce, 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 sobe e desce. Bora meu piloto responsável. Agora o piloto da nave, bebê. Bora meus loucos, meus Rubi. No pique bebê, bebê, tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é resistência no casete. No pique bebê, bebê, tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é resistência no casete. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Toruma na vinca, pau por volta, por da morro, ela tá louca, ela fica abusada, vai. RPUBI! É só quem tá feliz Sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão É pra São Paragumina E deixa tudo no escurinho E deixa tudo no escurinho E deixa tudo no escurinho Que pressão, hein? Como é que está? O novo Dimensão em Paragumina E as ondas estão só começando É o Light na parada O Ruby Light chegou Chegou, chegou, chegou Ruby Ai, faz a pedra, vai, pedra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Conta comigo Três, dois, um É pra sair do chão Paragumina Grab somebody sexy Tell them, hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight But I'll show you The way the name growing money Keep flowing Hustlers moving silent So I'm tiptoeing So I'm tiptoeing Keep flowing I got it locked up Like Lindsay Lohan Put it on my life, baby I'm gonna give you a ride, baby Can't promise tomorrow But I promise tonight Excuse me, excuse me And I might drink a little more Than I should tonight Cause I might take you home with me If I could tonight Cause baby, I'ma make you feel so good tonight Cause we might not get tomorrow Tonight I will not love you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight When the Monday's in the morning Okay, it's gonna be It's gonna be time Let's do it tonight I want you tonight I want you to stay I want you to stay Everybody sexy, tell them, hey Give me everything tonight 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 Congratulations Look, nigga, I'm up with you And I know I love you Hey, baby Hey, baby I'm gonna give you anything I can't promise tomorrow But I promise tonight I promise tonight Excuse me, excuse me I might drink a little more Than I should tonight And I might take you home with me If I could tonight Baby, I'ma make you feel so good Roo-Roo-Piii! Pra quem a ser é o Clube Nova de mesa? Bom dia a todos na casa! Vamos! Minha amiga está surpresо! Boa noite a todos na casa. Aquele abraço, aquele aperto de mão, aquela foto legal. Afinal de contas, o Rubi tá na rádio! Já já chega o Creucinho! E aí, Luquinha? Tudo ao vivo, hein? Para Gustavo! Olha o grupo, movimenta o álcool! Um abraço, hein? Os unidos pela Cacensa também! O que é isso? O que é isso? Os unidos pela Cacensa também! O que é isso? Rubi Light Fala Neguinho Amigo Gleison, alucinado Júnior Mópolis Valeu Gleison Novo Rubi Light E aí Alice Sabendo que a Alice veio solteira pro Rubi hoje Para Cristina, Jéssica Chayane, meu amigo Bruno Está de aniversário hoje Um abraço Larissa Feliz aniversário Bruno, tamo junto Alô Cleocínio Como é que tá aí meu moleque Faz a pedra O responsa Iago Iago Alô Cleocínio Jornal da Manhã 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 Jornal da Manhã